Olá galera, tudo bem? Eu sou o Jefferson e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma pequena retrospectiva do ano de 2022 pra Melanie Martinez. Tá, tá, eu sei que já tiveram anos muito mais movimentados, anos com muito mais coisa pra contar, o que não foi o caso desse último. Mas só que a gente faz as coisas com aquilo que a gente tem na mão, não é mesmo? Então é isso, fiquem com a pequena retrospectiva. Melanie fez muito alongamento de cílios ao longo do ano. A primeira coleção de NFTs de Melanie foi divulgada. O projeto possui o nome de Cyber Baby Toy Shop e a Melanie já trabalhava nele durante um período de um ano. Melanie revelou algumas vezes que gostaria de lançar um single novo do MM3 entre os meses de março e abril, mas nunca veio aí e não veio mesmo, né? Revelou que sentia muita saudade de fazer tour e inclusive falou que tinha muita vontade de reencontrar os fãs brasileiros. Esteve presente em alguns shows. Espera um pouco, é se a Melanie Martinez e a Mars Argo na mesma foto? O Cry Baby Deluxe atingiu 3 bilhões de streams no Spotify. Melanie participou da comemoração de aniversário de Bella Purge, sua amiga. Mais que amigas, Friends. Vendeu muitas de suas joias feitas à mão no The Pop. Olha como elas são lindas, eu queria muito, muito uma dessas. E quando entregues, as joias vinham com a carta de Melanie agradecendo pela compra do produto. Melanie revelou também sua vontade de lançar videoclipes para o MM3, assim como um filme separado deles. Aproveitou muito seu aniversário no Havaí com Bella Purge e Verge. Inclusive, Bella Purge encomendou um bolo, metade e metade, que lembra muito alguém que a gente conhece. Quem será que pode ser, né? Melanie revelou que está namorando com Verge. Os dois se conhecem há bastante tempo, inclusive, Melanie falou que tinha o maior crush nele aos 11 anos. Ele também foi a primeira pessoa que Melanie beijou. A icônica casa rosa de Melanie foi colocada à venda no valor de 2.275.000 dólares. Nos foi revelado seu novo pet, Banana. Um amorzinho, né? O álbum Cry Baby fez aniversário de 7 anos. Em agosto, Melanie e Verge fizeram uma conta no TikTok para sua cachorrinha Peanut. Através dos comentários, eles revelaram que Mouse faleceu durante esse ano. Foi anunciada a versão deluxe do Cry Baby em formato vinil. Um vinil de Gingerbread Man especial também foi lançado. Melanie foi encontrada por fãs no México. O que será que ela estava aprontando por lá, hein? E saiu a notícia que o mundo não acreditou. Novas datas de show de Melanie foram divulgadas. A cantora vai vir para a América do Sul no início de 2023 com um show no Lollapalooza Brasil já confirmado. Melanie anunciou uma nova marca de calçados que esgotou durante o período de 4 horas. Então, galera, esse foi um pequeno resumo das notícias, das coisas, dos fatos que a gente teve durante esse ano. Espero que o ano de 2023 seja um ano melhor para todos nós. Um beijão, ótimas festas para vocês.